Opa! Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Senna e hoje galera trago pra vocês mais um joguinho novo aqui no Roblox Uhul! Isso mesmo galera, tô falando do anime Smash Simulator Cara, esse joguinho aqui parece ser bem interessante e vamos descobrir juntos aqui Então se acomode aí no sofá, pega aquela pipoquinha ou algo para comer, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que tu vai gostar, beleza? Então galera, aproveita também pra deixar o teu likezão brabo, poderoso E se você é parceiro do canal, é inscrito aí pra fazer a força galera, também vamos bater a meta de 30 likes, beleza? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir Galera, vou deixar nos comentários aí pra vocês, no caso na descrição né Vou deixar na descrição pra vocês, tanto o link do jogo, quanto também galera, os seus códigos Além disso, a gente vai estar colocando também a lojinha do canal pra você estar comprando aí umas roupas sensacionais, beleza? Galera, é o seguinte, esse jogo gente, ele é uma mistura aí de anime push com anime evolution tá? Não sei se vocês lembram do anime evolution tá? Então assim, os personagens são bem parecidos, tem uma lore bem interessante aí, tipo né Você pode ver, é bem legal e cara, os personagens dão uma sensação realmente de ser reaproveitado lá do anime evolution tá? Então galera, eu tô aqui no discórdia do jogo, vou pegar pra vocês aqui os códigos que estão ativos tá bom? Então pra fazer os códigos você entra aqui na lojinha tá bom? Na lojinha você pode ver galera, tem personagens de robux pra você estar comprando tá? Então são bem interessantes, nós temos os passos do jogo, cara, eu achei bem barato gente, pra falar a verdade tá? Claro, não tem o robux! Então compra aí galera, compra aí roupinhas na loja pra ajudar o tio Senna E cara, não achei tão caro como outros tá? Outros jogos que são bem caros mesmo tá bom? Então você pode descer um pouco mais e aqui galera, você pode resgatar os seus códigos tá bom? Então esse código aqui vai dar gemas, o release né? Vai dar 150 de gemas Então nós temos também galera, esse outro aqui que vai dar um pouco mais de gemas E nós temos esse smash eu acho, alguma coisa assim Que vai também dar um pouco mais de poder Caramba, aí sim hein mano, aí sim cara Então vamos lá galera, é o seguinte Beleza, fiz isso, coloquei e nós estamos agora bem poderosos Pra você galera, avançar no jogo, tu vai precisar matar aqui os inimigos tá? Então você vai ter que matar eles aqui ó, e vai tá dropando gemas né? É um caso diamantes tá? Então esses diamantes, essas gemas, você vai precisar aí galera, pra muitas coisas Então você vai precisar tanto pra você avançar de mundo, como vocês podem ver ali ó Como também pra pegar personagem tá bom? Então deixa eu ver aqui ó, olha isso Vamos ver se a gente consegue matar galera, esse daqui Porque esse daqui tem muita vida e pode ser que ele dê bastante gema pra gente né? Porque ele é um mini chefe, tá bom? Beleza, então vamos matar ele aqui Deixa eu ver quanto é que ele vai me dar de gemas Tamo perto de matar, vai, 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 vai Tamo ficando até um pouquinho mais forte, beleza? E agora é sucesso pra gente Ok, beleza galera, matamos Deixa eu ver quanto eu vou tá ganhando É, ganhamos até que bastante né cara, beleza Temos aqui esse mundo maravilhoso, cara de Black Clover Que eu gosto bastante tá? Não assisti tudo, mas eu gosto bastante de Black Clover Beleza galera, voltando aqui ó Nós temos a nossa loja que eu mostrei pra vocês Temos a nossa mochila Que eu ainda vou pegar aqui o personagem pra vocês verem Nós temos as estatísticas de jogo Né, vocês veem eu tô jogando só 11 minutos Então tô no comecinho mesmo, tá bom? Temos aqui galera, o Index Então cada mundo como vocês podem ver Nós temos uma quantidade específica de personagens E nós temos também aqui galera Pra vocês estarem configurando algumas coisas Pra ficar mais leve e tudo mais Voltando aqui no Index galera Você pode ver que temos alguns mundos né Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tá? 6 mundos Então nós temos esse daqui de Black Clover Temos o de Naruto Temos o de Dragon Ball Boku no Hero Esses dois aqui eu não consigo identificar Então beleza Nós temos bastante mundos né Teletransporte Caso você aí queira ir pros outros mundos né Você que não tem Robux como eu E aqui galera Nós temos ó Pra fazer Rank Né, você pode fazer um Rank Com 50k de poder Você pode fazer Rank Tá bom? Beleza E aqui galera Nós temos pra poder girar personagens Tá certo? Então vamos lá Vamos comprar aqui ó Um personagem Pegamos um personagem né O mais simples possível Como sempre De novo cara Pelo amor de Deus E nós temos esse também tá galera Você pode comprar esse aqui Mas esse daqui Olha o preço Caramba mano Olha o que é isso Olha a diferença Manos Ele deve ser muito bom cara Tá? E se você não quiser um determinado personagem Você ó Pode marcar aqui Tá bom galera? Beleza E a gente volta aí E galera A gente pode vir aqui em Avatar Podemos tá equipando o nosso Avatar Tá bom? Então agora a gente vai dar dois de Power Tá bom? Então assim Quanto mais você equipa os Avatar Mais forte você vai ficando Isso cara É aquela velha Né Do mesmo jeito lá Do nosso maravilhoso Anime Evolution Não sei se vocês conseguem lembrar né Então vou chamar ele aqui Junto com o cara Deixa eu ver se eu consigo Pegar umas gemas aqui Legal né mano Porque eu queria girar um pouco mais Pegar uns personagens um pouquinho melhor mano Tá Olha Ó Ele aqui ganha muito O boss ganha bastante galera tá Então vamos ver aí Quanto é que a gente vai ganhar Matando ele desde o começo Então vamos embora Vamos farmar um pouquinho aqui de gemas Beleza galera Mano Eu tinha esquecido de mostrar pra vocês Que a gente também pode equipar os personagens Tá bom? Então eu posso equipar três personagens Tá? Então estamos aqui agora dando Seis de power Então muito interessante né cara Vamos lá Vamos então Cara Eu não queria muito ele não Mas deixa aí Vamos girar Pra ver O que a gente vai ganhar De novo né Como sempre Vamos lá De novo De novo cara Que que é isso? Sério mano Eu não vou ganhar nenhum diferente Aí Noelle Beleza Então pelo menos uma melhorzinha né cara Pelo amor de Deus Não não quero mais ele não Sai fora mano Sai fora Pelo amor de Deus Vamos deletar automaticamente Esse personagem aí velho Tem condição não Outra Noelle Beleza Tá Beleza E equipamos Pegamos pelo menos mais um aí Diferente também Ah é Não veio tantos Que eu queria Queria um pouquinho mais Mas tudo bem Aí agora galera O que que a gente vai fazer? A gente vem avatar Vamos pegar ela Vamos equipar ela tá Porque ó Vamos dar bem mais de power E vamos também Estar equipando aqui os melhores Como é que eu conseguia? Não Que é pra eliminar E beleza Equipei eles aqui Agora estamos 36 de power Então aí galera Quanto mais você vai aí ó Avançando no jogo Mais vai ficando né Poderoso tá galera Provavelmente galera Vai chegar sistemas de trial Vai chegar muita coisa aí Bem interessante tá Não sei ó Não tem Eita caramba gente Olha a loucura Que eu tava com o meu autoclique Ah Eu não Não tem missão Tá vendo galera Não tem uma missãozinha Pra você Ah mate tantos Alguma coisa Pode ser galera Que isso chegue No decorrer aí Né Das suas atualizações Tá Olha o cara ganhou Galera uns 6 estrelas Mano Que isso meu parceiro O cara aí Tá brabo hein Ó Ele veio provavelmente Um desses aqui ó Tá bom Muito legal né cara Esse joguinho aí Tá bem interessante Tá no começo Então se você aí galera Quiser começar a testar o jogo Ver se o jogo vale ou não A pena Tá certo Cara vamos fazer o seguinte Eu acho que eu vou juntar Aquelas gemas ali O suficiente E a gente vai terminar aqui Indo pro próximo mundo Tá Vamos ver como é que tá O próximo mundo Eu acho que vai ser bem interessante A gente ir lá Ver como é que ele tá Tá O próximo mundo Beleza galera Então mano Eu fiquei alguns minutos Só aqui galera Ah E consegui pegar até que bastante poder Né Então vamos lá gente Vamos comprar aqui O próximo mundo Tá E chegamos aqui galera No próximo mundo Que é o mundo De Naruto Galera É isso mesmo mano Então estamos aqui No mundo de Naruto Beleza Cara Deixa eu só ver uma coisa galera Quanto será pro próximo mundo Opa Tem um barco ali atrás Será que tem alguma coisa escondida Naquele barco Cara Atualmente tem muitas coisas Escondidas nos jogos Eu tô desconfiando de tudo Rapaziada De tudo mano Deixa eu ver isso aqui Bora ver aqui gente Quanto é 500k Ah é Aqui já é um pouquinho maior Né cara Aí já é um pouquinho Mais complicado Pra gente Tá galera Então vamos ver aqui mano Nós temos pra fazer Rank Nós temos aqui Teletransporte Nós temos ali Lutadores Né E os avatar Beleza galera Então vamos lá Vamos comprar 25k Eu só consigo comprar um Meu Deus E vai vir Sakura Sabia mano Eu sabia que só vinha Não mano Pelo amor de Deus Tá Deixa eu tirar ele aqui E colocar ela Tá Beleza Pelo menos aí Já deu um pouquinho aí De update No meu time Meu parceiro Pelo menos isso né Cara Pelo menos isso Tá galera Pra fazer o rank A gente vai precisar Um pouquinho mais de força Um pouco menos de 10 Um pouco mais de 10 mil Né Então deixa eu fazer o seguinte Enquanto a gente bate aqui A gente pega A força suficiente Né galera Então vamos lá Pegamos aqui Beleza Ok Estamos matando aqui O Zaruti Vamos matar o Zaruti Né galera Aqui Beleza Estamos matando aqui O Zaruti Agora a gente mata O que O Kakashi Então o Kakashi Aqui Tá indo De vale Cara Tá indo aí Pra vala De tanto murro Aí A Noelle Tá dando vários murros Nele Meu parceiro Respeita a Noelle Viu Ora mais Então vamos lá Galera Tá bem pertinho Mano Tá bem pertinho De a gente girar E também ficar aí Fazendo O nosso Maravilhoso Renascimento Né Primeiro rank Digamos assim Tá Nosso primeiro rank Vamos matar aqui O Tiraya Cara Né O Giray Então deixa eu matar ele aqui Galera Rapidão Eu venho aí com vocês Porque ele tá bem pertinho Né mano Belezinha galera Já estamos aqui Com o Com a energia suficiente Pra gente poder fazer O nosso rank Tá Nosso primeiro rank Mas eu não vou fazer rank Primeiro Né Tenho que gastar O meu dinheiro Galera Porque se eu gastar Minhas gemas Tipo Se eu fizer rank Eu vou perder Minhas gemas Então Dá pra gente Dar aí Três giros Tá Então vale Bastante a pena A gente girar Então eu Não quero Sakura Cara Não quero mais Sakura Não Então vamos lá Sasuke Beleza Sasuke Aí Próximo Sakura Mano Pelo amor de Deus Cara Ok galera Só veio o Sasuke De diferente Aqui né Então vamos tirar Cara Vou tirar Sakura E vou colocar o Sasuke Tá galera Beleza Com isso A gente pode vir aqui E pegar o Sasuke Também Tá Então pegamos o Sasuke Aqui ó Ah meu mano 72 E agora hein Aí é sucesso E a gente vai fazer aqui ó O nosso renascimento Ah eu também preciso de gemas Oxi Preciso também de gemas Não Beleza galera Agora sim mano Tamo com gemas Suficiente Pra poder fazer o nosso renascimento Eu pensei que não precisava de gemas Mas sim cara Precisa de gemas Pra fazer o renascimento Então vamos lá cara Vamos fazer o rank Aqui ó Vamos clicar aqui E fazer nosso primeiro rank Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara Será que a gente perde Nossos personagens Não sei mano O que é que vamos perder galera Mas a animação Tá bonitinha mano Olha isso Caramba Que legal Olha Caramba Rapaziada Cara Eu custi mano Pra falar a verdade Eu custi Ó Só reseta mesmo Nosso poder Ó Cara Cuxi Esse tipo de De rank Legal demais Tá galera Legal demais Cara Eu não sei A nossa força resetou Mas mesmo assim Cara Isso Fica muito bom Que praticamente duplicou O meu ganho Até agora Eu tava ganhando 70 e pouco Agora já tá ganhando 174 Meu parceiro Caramba mano Que joguinho Legal né galera Mano Eu vou deixar aí pra vocês Na descrição O link do jogo Os códigos E o discord Pra você tá entrando Maratonando Tá Então vai lá cara Conhecer o jogo Vai conhecer Ver se você gosta Ou se você não Eu não gostei Porque ele é bem legal Ele é uma mistura De vários jogos E tem um conceito Aí bem interessante O mundo é bonito E bem chamativo Os personagens Também Tá galera Eu gostei Quem sabe Se vocês gostarem Eu posso estar trazendo Mais conteúdos Aqui pra vocês Beleza Então deixa aquele teu likezão Aí brabo Poderoso Se inscreve no canal Pra não perder Nenhuma novidade Nenhum vídeo Nenhum jogo novo Que eu sempre trago Pra vocês E clica aí Na playlist Pra você tá maratonando E se divertindo Com a gente Aí beleza Volta lá Te esperando Fica com Deus Beijo no coração E até o próximo vídeo Jovem Fui F ginga Beijo no coração Tchau 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 Tchau